A proposta do curso de gestão, ele visa propiciar ao aluno uma situação melhor no seu desempenho de atividade. E é isso que a gente tem tido como resposta. Os nossos ex-alunos sempre nos dizem que foi muito importante a evolução que eles tiveram pós-curso e que isto, independente às vezes de áreas um pouco diversas, foi um importante fator de contribuição para o seu desenvolvimento. Legenda Adriana Zanotto